Ah, Beto! Eu sou melhor que você! Isso é mentira! Olha, eu estou te dizendo, Davi, eu sou o melhor jogador de futebol! Outro esporte, eu não sei se você é melhor. Quer ver como eu sou bom no futebol? Ah, eu sou bom em vôlei! Ah, então tudo bem. Então cada um é bom em um esporte. Sim, eu também sou bom em bolinhas de bilhar. O quê? Como assim, cara? Mas quer saber? Davi, eu vou mostrar minha habilidade! Toma! Ah, eu vou pegar! Agora vai! Ah, volta aqui, a bola é minha! Deixa eu pegar, Davi, eu estou falando... Sai, sai! Falta, pera! Eu fiz falta porque eu pedi o carrinho em você. Pera, quer saber? Se a bola não vai ser minha, não vai ser de ninguém! Suma daqui, bola! Vai pra longe! Não! Não! Vai pra longe, bolinha! Isso, ela vai pro meio da água. Agora ninguém mais vai jogar futebol porque ela não pode ser minha. Nossa, eu acho que ela furou! Então eu tinha uma ideia. Ah, Davi, qual é a sua ideia? Eu joguei aquela bola no meio do oceano. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra bola voltar. Estou muito triste, né, Beto? Sim, eu também estou muito triste, mas pelo menos agora você não vai roubar mais minha bola. Ah, você vai ver aquela era minha bola! Ah, agora toma! Ah, fique tranquilo, Davi. Você sabe que toda vez eu venço você em qualquer disputa mesmo. Então por que você ia ficar bravo? Você não ia me vencer na disputa de quem ficar mais com a bola? Eu te venço em todas as disputas! Pera aí, pera aí. Davi, você pode repetir isso aí? Eu te venço em todas as disputas. Não é verdade, dragãozinho? Olha aí, eu te esqueci! Calma, calma. Eu ouvi isso mesmo? Eu ouvi isso mesmo? É palhaçada, né, Davi? É palhaçada! Não, isso não é palhaçada. Isso é a pura verdade verdadeira da verdade que coloca uma verdade em cima da verdade que fica uma verdade melhor. Olha, então eu tive uma ideia também. Pessoal, comentem quem vocês acham que é melhor. Eu ou o Davi? Davi, então vamos fazer uma disputa pra ver quem é o melhor? Pra desempatar logo isso, né? Vamos supor que estamos empatados. Todo mundo sabe que eu tô na frente. Mas vamos lá então. Olha só, todo mundo sabe que eu estou na frente! Então, olha, o desafio que a gente tem que fazer pra disputa aqui pra ver quem é melhor, deixa eu ver. Olha, eu acho que eu sei o bom. Ah, eu também já sei. Posso falar, por favor? Fala você primeiro que fala depois eu. Olha, a disputa de quem come mais pão? É, essa disputa eu não acho que é uma boa disputa não, porque isso aí não mostra quem é o melhor, só mostra quem é o mais faminto. É, não, mas pelo menos vai ser o mais faminto e o melhor. Olha, mas a disputa que eu quero, Davi, é de um castelo super fera versus um castelo super ruim. Então você já entendeu, né? Eu faço o melhor castelo e você faz o pior, porque de qualquer jeito você sai o pior. Não, então eu tive uma ideia! Fala a sua ideia então. A minha ideia é eu versus você na disputa de castelos! Ah, mas foi isso que eu acabei de dizer, cara. Você só repetiu. Mas quer saber então? Eu vou fazer o meu super castelo de xerife Beto e vou vencer você. E você faz o seu castelo de nobizão, Davi. O que você disse? Toma caixão, toma caixão! Para, cara! Olha o que você está fazendo! Olha, vamos pra uma área melhor, porque aqui você está jogando caixa pra todo lado. Eu vou fazer o meu castelo bem aqui nessa parte. Eu não vou fazer castelo em deserto nenhum. Eu não vou fazer também no deserto. Eu vou fazer o meu aqui. Onde você pensa que vai fazer o seu? Eu vou fazer aqui nas montanhas. Tudo bem, mas eu espero que você saiba pelo menos construir, né? Porque do jeito que você é noob... É, eu vou construir! Ah, eu ganhei uma super força, olha só! Agora eu posso pegar o item que eu quiser e também quebrar tudo! Então tá, olha, pra começo o meu castelo, ele tem que ser azul e branco, porque são as cores mais legais de todas! Ah, e o meu castelo tem que ter laranja, vermelho, deixa eu ver aqui, amarelo e também azul! Porque eu sou desse jeito, né? Eu sou o Goku! Olha, por que você não já coloca todas as cores de uma vez? Ah, tudo bem, eu vou colocar isso aqui, assim... Primeiro, essa primeira camada vai ser laranja, depois a segunda vai ser azul e o seguinte... É isso aí, pessoal! Ah, vai ficar muito legal o meu castelo! Olha só, Davi, o meu castelo, eu quero que você veja como eu já tô fazendo ele! Pra isso, eu só vou tirar essa árvore e dá uma olhada aí como ele tá ficando! Eu vou usar o azul e o branco! Calma aí, eu não posso ainda olhar! O quê? Você não pode olhar por quê? Porque eu estou fazendo o meu, né, Beto? Ah, mas isso é folga demais, depois eu vou olhar o seu, hein? Não quero nem saber, hein? Tudo bem, olha só como tá ficando o meu, o nosso, o meu tá com muitas cores horrorosas! Deixa eu dar uma olhada no seu castelo aí, pera, eu vou até chegar com o estilo no seu castelo! Chegue com o estilo, porque eu sei que você não sabe chegar com o estilo, então... Ah, socorro, Davi, eu tô perdendo o controle! Ai, calma, deixa eu ver... O que é isso aqui que você tá fazendo? Não sei! Olha só, Davi, eu tenho um foguete super legal! Agora eu vou voar pro espaço! Eu vou te pegar, Beto! Calma! Ah, não, o meu foguete tá começando a falhar! Olha, é melhor eu ficar perto da terra pra não ter nenhum perigo aqui! Ah, boa! Ufa! Pare, pare, pare! Olha só, meu apito! Calma, Davi, tá bom, tá bom, já entendi! Eu vou focar na construção do meu castelo! Olha só, meu apito! Uhul! Pera aí, o seu apito? Você tem um apito mesmo? Sim, olha só! Ah, dá pra ver mais ou menos daqui, deixa eu ver, cadê? Toma aí o apito! Ah, entendi, Davi, mas agora deixa eu voltar pro meu castelo, que com certeza vai vencer toda a disputa! Ah, eu vou vencer essa disputa porque eu sou o mais famoso e o chamado e o melhor, o rei Davi! E também eu quero falar um negócio... Ah, ninguém conhece o rei Super Davi! É o personagem mais chato de todos! E galera, antes de começar a falar tudo, eu só quero dizer muito obrigado aos 800k, né, Beto? Ah, o quê? Você conseguiu 800k, mas Davi, olha, fique sabendo que 800k é muito legal, valeu todo mundo que se inscreveu no canal do Davi, mas o Davi vai perder a disputa, me desculpem galera, eu tenho que vencer isso! Olha só, muito obrigado a todos vocês que deixaram o like, se inscreveram, ativaram o sininho, assistiram todos esses vídeos, todos esses dias, obrigado a todos vocês! É isso aí, Davi, só que agora é melhor você focar no seu castelinho porque ele já vai perder! O que que tá acontecendo aí, Davi? Você tá fazendo um castelo ou, deixa eu pensar, uma fábrica de bala? É, é mais ou menos isso! Olha, tá, agora deixa eu fazer isso aqui no meu castelo... Caraca, tá anoitecendo, por favor, fique de dia! Ah, Beto, eu vou pegar uma cama aqui, eu vou dormir, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei, eu já sei, já sei, já sei, já sei! Olha, eu também já sei, mas pera, parece que tá amanhecendo! Eu estou usando o meu fogo de artifício! Davi, não! Toma cuidado, a gente vai quebrar o tempo desse jeito, eu também usei um! Olha, é melhor dormirmos, vai, eu tô dormindo aqui! É melhor não quebrar o tempo! Pera, ficou de manhã, então nem precisa mais! É, um novo dia, bom dia, Beto! Ah, bom dia, Davi, tudo bem com o seu castelo? Ele já foi destruído ou não? Ainda não, bom dia, você dormiu, pera, você nem dormiu! Sim, é verdade, mas passou muito rápido o dia, mas e o seu castelo, Davi? Olha só pro meu, eu tô fazendo bastante detalhes, tô deixando ele super fera, e o seu tá demorando demais pra não sair nada! O quê? O quê? Calma, calma, tem que fazer isso aqui, eu já sei o que eu vou fazer, calma aí! Ah, eu acho que eu já sei! Olha, eu não tô tentando ofender o seu castelo, mas ele tá demorado demais, cara! Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui na entrada do castelo, só a galera eu acho que vai saber! Ah, você pode vir aqui e ver, porque olha só, eu vou colocar aqui na entrada, e aqui, ó, cheguei! Calma aí, errei, cheguei! Pera, Davi, eu já vou aí ver, só deixa eu terminar aqui essa parte, é rapidão! Uhul! Então é, muito obrigado! Aê, cheguei aos 800k, muito obrigado! Eu agora vou ter que dar uma olhada nisso aí que você fez então, Davi, agora deixa eu só terminar isso, e eu vou chegar de novo com estilo, hein? Vai, chegue com estilo, com meu estilo, porque eu gosto de estilo... Ah, seu castelo tá muito bom, mas olha só! Olha, caraca, que legal, pera, deixa eu tentar ler aqui a placa, ai, 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 ai! Calma, cara, não é motivo de piada não, socorro! Ai, eu não acredito nessa, mas eu vou chorar de rir, eu vou chorar de rir! Ah, boa, mas pera, meu foguete não apaga nem debaixo da água, socorro! Eu acho que esse é o foguete, a prova d'água! Olha, agora deixa eu ver o que você escreveu aí no seu castelo, bala! Vai, olha só, meu super, mega, bala, castelo! É, parece um castelo feito de bala e tal, mas agora deixa eu ver... Cheguei aos 800k, muito obrigado, nossa, que legal, Davi! Uhul, muito obrigado mesmo, né? É, valeu todo mundo que se inscreveu no canal do Davizão, e também que tá torcendo pra mim, que eu sei que todo mundo tá torcendo pra mim! É, olha só, e também, eu acho que eu já sei, eu vou colocar o Davizoca aqui no castelo, o Davizoca também é um dos melhores! O Davizoca vai pro castelo também? Uhul, o Davizoca, calma aí, eu tenho que procurar aqui, aham, aqui tá o Davizoca, beleza? Aham, cadê aqui o Davizoca? Vai, Davi, procura ele aí, porque eu tô terminando o meu castelo, mas o Davizoca vai ganhar muito ponto daí, cara! É, o Davizoca, ele é o cachorro mais bonito do mundo, olha só! Eu já vou dar uma olhada, pera, só deixa eu fazer aqui a parte aqui do meu castelo, eu não sei se esse bloco é um bloco bom, mas eu vou utilizar ele! É, eu preciso achar osso, onde tem osso? O osso? Ah não, Davi, eu não acredito! Não tá em imobílias, nem em ferramentas, cadê? Olha, eu sei onde pode estar o osso, só que eu não vou te falar, porque senão eu vou te ajudar! O Davizoca, ele é muito legal, assim ele vai ganhar do meu castelo! Não, acho que eu já sei o que você está pensando, não vai roubar o Davizoca, né? Você não vai roubar o Davizoca! Eu não vou roubar o Davizoca, eu só vou chamar ele pro meu castelo pra eu ganhar mais ponto! Não, não, eu acabei de domar o Davizoca! Pera, o Davizoca já é meu, pra que eu falar que eu acabei de domar ele? É, calma agora, isso aqui vem aqui, ali, vira pra cá e vira pra lá e depois dá um pulo pra ali! Nossa, Beto, eu vou pegar aqui, tem cada caneta que eu gosto tanto disso aqui, lã azul, lã azul é um dos meus itens preferidos, sabe por quê? É porque a lã é azul! É, não, é porque a lã azul representa você e eu esqueci da lã verde! Ai, cara, olha, é melhor você se apressar aí no seu castelo, hein? Eu acho que você tá demorando muito e o meu tá indo rápido demais! Mas, é, também você quis fazer o seu castelo de todas as cores da sua roupa, assim fica difícil! É, todas as cores da minha roupa, aham, agora deixa eu ver, é agora o azul, depois o azul... É o vermelho, depois o azul, então o teto vai ser vermelho! É, pra mim já é mais fácil, já que a minha roupa original, né, é azul e branca, então assim fica muito mais fácil pra mim! Ah, não, a sua roupa é branca, pera, a sua roupa é branca, a sua roupa é original? Sim, tem a parte da minha cuequinha que é branca! Ah, a sua cuequinha é a sua roupa original, a minha roupa original é o Goku, né? Sim, daí dificulta muito pra você, cara! É, dificulta muito, ah, ah, vai, pula, 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 pula! Ai, agora deixa eu só terminar essa parte aqui, Davi, olha, eu não queria te falar nada não, mas essa é a última parte que eu preciso fazer e já vou pra decoração e pro fim do meu castelo! Ah, calma aí, eu tinha uma ideia, sabe o que eu vou fazer agora? É, eu não faço a mínima ideia, fala você aí! Olha, eu vou estralar os dedos e o meu castelo vai tá pronto só que sem decoração, que tal? O quê? Mas isso é possível! É, até o seu castelo vai ficar pronto! 3, 2, 1 e... Ah! Nossa, o que aconteceu? Pera, o meu castelo já tá terminado? Olha só! Que legal, só falta o chão, droga! O quê? Funcionou isso mesmo? Sim, e o seu castelo, olha só! O quê? Olha só que legal tá meu castelo, mas ele tá meio gordinho, hein? É, o meu tá meio gordinho, né? Não, é o meu castelo, dá só uma olhada daqui! O meu tá meio magrinho, né? Olha, o seu ficou bem legal, sabe o que me lembra o seu castelo? Tá me lembrando aqueles castelos? Pula, pula! Verdade, olha só, você fica pulando aí, tchum, tchum! Só que se você pular aqui, você quebra o pé, porque aqui é ouro, esmeralda e diamante! É, daí vai ser um problema se ficar pulando um monte aí! É, isso mesmo! Porque vai quebrar o diamante, o ouro e a esmeralda! Só que, Davi, você já sabe o que você vai utilizar aí pra decorar o seu castelo, porque o meu já tô decorando e deixando ele bem legal! E olha só, então pra você funcionou muito bem! O estralo de dedos pra mim não funcionou! Por quê, Davi? O que aconteceu? Você não terminou o seu castelo, não? Eu falei assim que eu ia voltar com o castelo, só eu fazendo a decoração, né? Mas eu tenho que fazer o chão ainda, que eu pensei que eu ia estar com o chão, tudo pronto, só fazer a decoração! E o seu estralo de dedos, então, não funcionou muito bem, mas funcionou pela metade! É, pra mim, pela metade, pra você, é inteirinho, funcionou de boa! Tá, mas agora, deixa eu ver o que eu posso utilizar aqui pra me apressar, o que eu posso usar? A minha cabeça já tá bugando, eu não sei o que eu tô fazendo, parece que eu estou é... Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu acho que eu... Davi, tá tudo bem com você, cara? Não, cara, porque eu tenho que acertar certinho o chão, acertar certinho, que palavra é essa? É, pelo jeito, você tem que acertar o certinho! É, o meu português tá tudo certo! É, isso mesmo, agora deixa eu pôr pra cá, agora deixa eu fazer isso, você vai ver algo legal que só vai ter no meu castelo! Hum, o que que vai ter no seu castelo? Nada! Olha, com certeza no meu castelo vai ter bloco! Hum, eu acho que eu já sei que eu vou colocar no meu... Vou colocar isso aqui! Calma, deixa eu fazer algo, deixa eu ver isso, vem pra cá, agora coloca aqui, e depois eu preciso conectar aqui, e boa, agora eu preciso trazer tudo isso pra cá, Davi! Dá uma olhada no que tá acontecendo aqui no meu castelo! Agora só volta a decoração no meu, olha só como está o meu vidro, Beto, olha o meu vidro, olha o meu vidro! É, pera, deixa eu só fazer isso aqui agora, vem pra cá também, traz pra cá, boa, Davi, eu tô fazendo o meu castelo como se fosse uma montanha russa, olha só o trilho passando por ele! Olha o meu castelo aqui, olha, você tem que ver o vidro do meu castelo, vem a ver, vem a ver, por favor, por favor, por favor, por favor! Eu já vou ver o seu vidro, calma, Davi, é porque eu tenho que só terminar aqui, agora conectar aqui, e vem pra cá, traz aqui pra cima, e depois passa aqui de novo, e depois traz pra baixo e acaba aqui! Ah, eu já sei, Beto, se vir algum visitante, o visitante vai ter que dormir nessa cama aqui, que essa cama é muito gostosa, é o ninho! Deixa eu ver o que você tá fazendo aí, cara, eu não tô entendendo nada, hein! Ah, aqui se eu tiver visitantes, eles vão ter que dormir aqui, se eles for dormir na minha casa, eles vão ter que dormir no ninho! Nossa, vão ter que dormir em um ninho de passarinho? Sim, mas se eles for dormir, né, porque já é fogo, hein! É, mas agora, deixa eu ver, você terminou então o seu castelo? Não, certamente que não, olha só, eu vou colocar uma bandeira aqui, eu já sei o que eu vou usar, eu vou usar bandeira azul, uma laranja e outra verde! Tá, então, olha, eu já tô vendo o seu castelo aqui por dentro, tô vendo, tudo ficou legal, hein, e eu vou dormir aqui no ninho! Ah, olha só, ficou, ah, ficou, ficou, ficou muito fera! Uma bandeira verde que significa Robin Hood, uma bandeira laranja que significa Rei Davi, uma bandeira azul que significa, é, como que era mesmo? É, Betão do Pão! É, Betão do Pão! Então eu já sei! Aí, agora, Davi, eu tenho que te fazer uma pergunta agora! O quê? Você, por acaso, já vai fazer a sua decoração, porque a minha eu declaro totalmente pronta! Eu terminei minha decoração! Ah, o quê, o quê, o quê? Calma, calma, calma! Eu vou colocar a decoração, ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu já sei, eu vou pegar esse pó, eu vou pegar esse bolo, eu vou pegar essa craft table, pegar esse baú, eu vou pegar essa fornalha, e também vou pegar essa abóbora, e também vou... Ah, Davi, tá tudo bem aí, cara? Olha, não precisa ficar tão nervoso assim, cara, é fácil fazer a decoração! Calma, deixa eu só fazer isso aqui, aí, boa, só pra dar um detalhe especial aqui! Ah, Betão, por favor, só faz uma coisa aí, só mais uma coisinha de decoração, só pra eu conseguir terminar minha decoração, olha só, por favor! Ah, eu vou perdoar, então eu vou fazer mais alguma coisa! Ah, obrigado! Obrigado, 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 obrigado! Tá, peraí, mas onde eu deixei aquela estante, tá bem aqui! Ah, agora, beleza, cadê, cadê? Ah, eu preciso de cama, eu preciso de cama, Betão, eu preciso de muita cama! Olha, mas você não trouxe cama! Ah, aqui, essa cama, achei! Boa, olha, cara, eu gostei muito da decoração da minha casa, gostei do meu sistema de trilhos, gostei de tudo, tá incrível a minha casa! Ah, cadê aqui? Lá, 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 aham! Não, mas eu nem ia ser eu te dar uma alavanca! Olha, eu vou contar até 10, Davi, e eu sinto muito, eu vou até dar uma olhada aí e vou começar a contar até 10! Calma aí, eu só preciso de uma alavanca! Então, por favor, coloque uma alavanca aqui no meu castelo, só uma alavanquinha, por favor! Então é 1, é 2, é 3, é 4, eu coloquei a alavanca, mas cadê a porta? É 5, é 6, é 7, é 8, e é 9, e é 9.1, é 9.2, é 9.3, é 9.4, 9.5, 10, 10, 10, 10, então acabou, acabou, acabou! Ah, pronto, eu fiz a TV! Olha, agora deixa eu ver o seu castelo aqui do lado de fora, nossa, ficou bem legal, cara! Eu achei que ia ficar algo ruim você utilizar vários blocos, só que a deck ficou legal! É, calma aí, só faltou isso aqui, ó, aqui, ó, 3, 2, 1, e colocando, calma aí, esse dragãozinho aqui, e também uma plaquinha escrita aqui, ó, olha só o que tá escrito aqui, castelo da família, é, família, eu não sei, família arqueira, e o que mais? Ih, eu acho que tá bom já, mas agora, deixa eu ver por dentro, tá bem legal, cara, eu gostei bastante aqui do seu castelo, principalmente do da Visoca! Olha só, família, aham, ah, pronto, calma aí, família, Betão do Pão, aqui, ó, pronto! Ah, pera aí, castelo da família, calma, você escreveu errado, cara, você escreveu tudo errado! É, tudo bem, é só pra ser castelo da família arqueira, castelo da família... Não, mas você errou tudo, você errou tudo na escrita, olha, vamos ver o meu castelo, que é melhor! Ó, castelo da, é, castelo da família rei, castelo da família Betão do Pão, né? Davi, olha, eu vou pôr o meu carrinho aqui, e primeiro teste a montanha-russa do meu castelo, que é muito legal! Uhul, tá muito lento, ah, agora tá, ah, 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 galera, socorro! Ah, 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 ah Não, eu acho que você me venceu Olha só, eu não tinha colocado uma dessas janelas no meu castelo Mas sabe por que agora eu vou te vencer? Por que você vai me vencer? Por causa do Davi Zoca, né? Não, não é por causa do Davi Zoca O Davi Zoca ainda não superou o seu castelo Sabe por que eu vou te vencer? Porque você vai me vencer, então É, cadê lá? Eu vou quebrar essa porta aqui porque eu não tenho alavanca Por causa, olha só, por causa dessa TV linda, maravilhosa Uma TV de bolo, bolo, essa TV e esse criado mudo Como que isso funciona? Uma televisão de bolo? Que televisão de bolo? Bom, esse aqui, esse aqui só vai dar canal de culinária Aí, esse canal de culinária, dá pra você entrar e tem que comer É, parece que já acabou a programação, então, por que eu destruí? Olha só, agora, agora, olha só, você está vendo? Agora é corrida, corrida, Beto, está vendo? É, está passando a corrida agora Mas Davi, então, fica aí no seu castelo Que eu vou ficar no meu porque já está anoitecendo E eu vou dormir, hein? Coloca aí nos comentários quem você acha que venceu